Música Alô Caio César, muito obrigado pelo WhatsApp que você me enviou, a família da Cláudia Barroso Meus sentimentos, minhas dores, aos amigos também Olha, eu não fiquei sabendo da morte dela agora neste mês de outubro Lamentavelmente no começo do mês, uma das grandes vozes do cancioneiro do Brasil, vozes femininas Cláudia Barroso, a vida é mesmo assim Alguém tem que sair, perder, pra outro entrar no jogo Aliás, eu fiz um programa na Band, as grandes vozes Cláudia Barroso, Agnaldo Rayol, Agnaldo Timóteo, Ângela Maria, Calbi Peixoto Foi sensacional E pra família da Cláudia Barroso, pros amigos e fãs como eu Era muito amigo da Cláudia, eu adorava a Cláudia, muito humilde Um monstro de voz, um show maravilhoso E olha, era ela cantando e nego chorando É dor de cotovelo Vamos curtir um pedacinho então Pra você que mandou o WhatsApp, Caio, muito obrigado Que Deus te abençoe e a família da Cláudia Barroso, Brasil E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.